Opa, ter uma sensibilidade boa hoje em dia é muito bom, porém existe algo ruim por trás desse assunto. Infelizmente a sua sense não vai ficar boa pra sempre, uma hora ou outra você vai acabar perdendo a sensibilidade. Seus capas vão parar de encaixar e até sua mira vai começar a pinar muito na cabeça do adversário. Mas não precisa se preocupar, eu fiz esse vídeo aqui pra te ajudar cara. O último vídeo que eu fiz criando uma sensibilidade foi há 4 semanas atrás. É, eu acabei demorando um pouquinho pra postar esse vídeo aqui, porém eu finalmente criei uma sense atualizada. E meu amigo, essa daqui tá muito braba. Bom, eu realmente espero que vocês gostem dessa sense. Olá meus amigos, monógomos aqui. Cara, se eu não estiver pedindo muito eu peço que você inscreva-se aqui no canal. Quero muito pegar os famosos 200k aí no YouTube, então se inscreve aí, pô, é de graça. Bom, também espero que você tenha deixado o seu like aí, né? Mas é isso aí, vamos pro vídeo agora. Tamo junto, é nóis. Bom, eu já estou aqui no lobby do Free Fire, rapaziada. Não vou enrolar muito, já vou clicar aqui ó, na sensibilidade. Aqui está a minha sense atualizada, mano. Ela tá muito boa com várias armas aí, tô dando várias capas com ela. Tá muito boa mesmo pra jogar. Ah, e antes que alguém comente aí nos comentários, o botão de atirar, mano, é 55%. E uma das coisas que eu tô gostando muito dessa sense é a DPI, que eu estou utilizando a 768, cara. Eu entrei aqui no treinamento só pra vocês verem que essa sense tá absurda, mano. Não tem como, tá ligado? Tipo, uma hora ou outra eu dou amarelo, mas cara, essa sense na maioria das vezes é só vermelho, tá ligado? Na velocidade do ponteiro, rapaziada, eu estou utilizando no máximo, tá? Antes que alguém pergunte aí nos comentários. Como a desert, essa sense aqui se encaixou igual uma luva, tá ligado? Uma hora ou outra eu dou uma pinada, porque, é claro, né, eu não sou hacker. Uma hora ou outra eu dou uns peitos, é normal isso. Porém, rapaziada, ela tá muito boa, é muito vermelho, tá? Então, tô gostando muito dessa sensibilidade aqui. E bora testar ela agora. Rapaz, eu entrei aqui num V1. Ó, já dei um gelinho aqui, acabei pinando. Eita, já acabei deitando. Mano, a desert não tem como, rapaziada. Tá muito roubada, cê é louco. Já pulei botando aqui, ó, calma aí. Nossa, acabei errando o tiro. Ah, acabei errando de novo. Mujelo tá saindo muito distante, cara. Mas vou tentar roxar. Ai, nossa, o Mujelo foi todo errado, mas... Eu consegui acertar o capa, é isso que importa. Lancei um M10 aqui, ó. Já dei o primeiro tiro, acabei errando. Calma aí, família. Eu vou tentar meter o ruxadão. Ai, nossa, dessa vez aqui, não sei como eu não levei na cara, tá ligado? Nossa, pinei de novo. Calma, família, é normal dar uma pinada assim. Eita, cadê esse Zé da Mangá, rapaziada? Olha aqui, acabei. Ó, eu dei um capa de 122, cara. Não sei como esse cara não morreu. Ah, agora conta um satisfatório, né, família? Tava esperando já. Entrei aqui, ó, em uma partida comum. Tem gente lá atrás. Ó, caralho, ó. Calma aí. Vou deitar esses Zé da Mangá aqui, né? Deixa eu olhar aqui se tem mais alguém. Tem mais um aqui, rapaziada. Calma aí. Nossa, pinei muito. Olha aqui, família. Eita, deitou meu amigo. Que isso, cara? Calma aí. Aí. Opa, porreta. Até agora eu tô gostando muito da sensibilidade. Eu realmente espero que vocês gostem também. Entrei aqui em um V1, rapaziada. Vou procurar o carinha. Ó o mano aqui, ó. Já pulou o botão em mim. Eita, como eu tô errando o Hood. Calma aí. 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 Consegui deitar ele ainda. Tô dando uma errada no Hood aí. Mas tranquilo, família. Olha aí esse moleque. Uma instaplay aqui, rapaziada. Movimentâneo. Que isso. Calma aí, cara. Batei ele mais uma vez aqui. E bom. Tá dando certo até agora, sense. Tô gostando muito. Olha só. Entrei aqui, ó. Em outro round. Nossa, já deu. Um tiro aqui. Correi muito. Eita, como eu tô pinando. Calma aí, família. É só o jeito, ó. É só o jeito de puxar, tá ligado? Talvez que eu dou uma pinada porque eu puxo o botão de atirar errado, mano. Prontida. Já vou tentar acertar um capo aqui. Porém, não tive muito sucesso, né? Calma aí. Agora eu vou... Eita. Calma aí, família. Agora eu vou ter sucesso, mano. Aí, cara. Agora eu acertei o capinho aqui, né? Mano, eu tô dando uma errada de Hood. Eu acho que é porque eu tô há uns tempos sem jogar no Mobile, velho. É porque eu tava jogando PC esses dias aí só pra treinar, mas... Aí eu desacostumei um pouco do Mobile. Olha o cara ali atrás, ó. Eu acho que eu não vi ele, rapaziada. Que isso. Será que ele vai ruxar, mano? E... Oxi. Entrei no gás. Calma aí. Aí morri. Caramba, mano. Achei que eu ia morrer dessa vez, hein? Eu acabei entrando no gás sem querer, cara. Cê é o... Bora continuar aqui. Ainda tô no X1, ó. Tô aqui com a minha Desert. Eita. Nossa, como essa bala não pegou, mano? Tava agachadinho, velho. Calma aí. Eita. Me errei tudo aqui. Calma aí, família. Ah, agora eu acertei o capo, rapaziada. Meu Deus. Quase que... Hoje é americana. Bom, família. A gente entra aqui, ó. Em outra partida. Vou tentar pular a botana aqui. É o jeito. Eita. Pinei muito aqui, rapaziada. Pinei mais uma vez. Calma aí. Eita, grudado. Ó, que capa bonitinho, mano. Foi bem grudado esse, hein? Cê tá maluco. Bora lá. Mais um round aqui, ó. Já deu um tiro. Acabei errando. Já dei outro. Acabei errando mais uma vez. Calma. Errei mais uma vez. Ó, cara. Eita. Calma aí. Paradão. Aí ficou fácil pra acertar o capa, né? O cara ficou meio que bugado, eu acho. Depois passa o feedback de vocês aí. Quem for utilizar a sensibilidade. Eu acabei acertando um peito aqui. Mas calma aí, rapaziada. Já falo. Calma aí, calma. Calma os ânimos aí. Deixa eu ver. Cadê esse cara, mano? Olha aqui, ó. Ficou paradão. É, depois vocês passam o feedback de vocês. Quem for utilizar a sensibilidade. Fala aí se vocês gostaram nos comentários. Porque isso é muito importante pra mim, entendeu? Só pra continuar. Eu já vou meter um ruchadão aqui pra vocês verem a ruchada. Eita. Que isso. Grudado, mano. Tô acertando uns capa colado com essa sensibilidade. Que tá o absurdo. Ó, tô aqui em outra partida agora. Olha um cara passando ali, mano. Como aí? Oxi, como assim, mano? A cara... Ah, não, mano. O cara não morre, velho. A cara tá dando um cênio, dando cabeça. Como assim, cara? É, agora ele foi de americanas, né? Mano, tá muito louco esse jogo. Free Fire tá parecendo um jogo de poder, tá ligado? Esse cara não tá morrendo mais em gol antes. Mas então. Entra aqui no gladiador, ó. O cara se prendeu aqui no gelo, hein? Calma aí. Se prendeu? Ah, se prendeu. Agora se prendeu. Deixa eu acabar o gelo aqui, rapaziada. Nossa, mano. Vou dar um peito nesse cara aqui. Calma aí. Ó a segurada de dedo agora, ó. Então um peitão. Vou dar mais outro. Eita. É. Acabei acertando capa sem intenções. Olha a upezinha do furo vermelho, ó. Eita. Três capa. Quatro capa. Nem eu ouvi quantos capa foi. Só sei que consegui matar ainda. A gente tá muito boa com a up também, cara. Pra porra aí, tu vê. Calma aí. Tem uma menina aqui, ó. Olha. Eita. Três capa já de umbe, mano. Não tem como, rapaziada. Muito roboidinha. Espero que vocês gostem mesmo, mano. Ficar muito feliz se vocês gostarem. Ó, tem outro round aqui já. Vou tentar procurar aqui o indivíduo. Ah, será que ele tá aqui atrás? Olha aqui, ó. Sobradão. Uai. O cara nem morre, mano. Que isso? Oxi. Na minha época, um capa, o cara já morria de deserto, mano. Hoje em dia, os caras tão usando poder. Não é possível, cara. Eu não sou muito de falar sobre isso, não. Mas essas habilidades novas que a Garena adicionou recentemente... Eita, que lapada foi essa aqui, mano. Essas habilidades que a Garena lançou recentemente, mano. Tá horrível pra jogar, tá ligado? Tá muito chato. Mano, o CS tá insuportável com essas habilidades aí, rapaziada. Eu não sou muito de falar sobre essas coisas, mas, cara... Tá terrível jogar CS com esses caras com essas habilidades. Aqui fica a minha revolta pra Garena remover essas habilidades... Não, mano. Não. Essa bala aqui, eu assumo que foi estranha. Essa bala aqui foi roubada. Enfim, cara. É isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Me desculpem a demora nos vídeos. Porém, eu prometo que eu vou melhorar essa frequência, tá? O meu Instagram tá nos comentários fixados. Caso alguém queira me seguir lá, eu vou agradecer muito. Então é isso aí, família. Obrigado de coração. Tamo junto. E é nóis. E é nóis. E é nóis. Tchau, tchau.